E só agora, o homem chora, e quando o homem chora, precisa pedir o seu Chora, o homem chora, e quando o homem chora, vai, vai Implora, seu último perdão, o homem chora, reza a hora, pedindo adeus, a lágrima rola, no canto dos olhos, me implora Ah meu Deus, minha vida inteira foi só pensar, eu vou me dar bem, atirando em alguém, ao invés de morrer, eu gosto de matar Mas, eu exagerei, tanta gente matei sem dar, por causa de pedra e pó, uma bala no cano e só Hoje eu sei quanto mal eu causei, cada tiro que eu tava, escutava um grito, me perdoa meu Deus, os tiros e as dores, hoje sou eu quem sinto Numa trama, em coma, não reage, não fala, meu cérebro está morrendo com o projétil de uma bala Aquele cara metia a mão mala, não tinha ideia, com ele é na bala, desacreditou, eu engatilhei, o cara sacou, então atirei A lei do cão, foi ele quem fez, segura ladrão, chegou sua vez, lembra do meu irmão, você riscou do caderno, mandou pro inferno, agora tom Sentia dor, sempre haverá o melhor, o pior é pra quem se achar o terror Deus, alguém está chamando o nome do Senhor, pra conseguir o último perdão Me responda se puder me ouvir Eu imploro Deus, meus olhos se fecharam, me deu uma luz, vinde a mim Jesus Eu sou a luz que veio ao mundo, pra que todos aqueles que creem em mim, não permaneçam nas trevas Vai ladrão, abre seu coração, e conquista seu último perdão Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do Travou minha mente, feriu meu subconsciente Estou aqui, pedindo perdão, e se é tarde ou não Ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem Meu corpo está totalmente paralisado, eu presinto meu fim Minha morte sem perdão, me deixa sem paz, piedade de mim Eu já perdoei quem me baliou, equipara a matança, não quero vingança Tanto matei sem ter motivo, e agora respeito a todo ser vivo Talvez em teu livro da vida, meu nome esteja quase apagado Sem carinho, sem amor, sem dó, eu pratiquei o terror e só Machuquei muitas famílias, formei a própria quadrilha E agora me sinto abandonado, agora sim sou um pobre coitado Servi ao diabo e nem reparei que estava errado E que Deus é a lei única que eu contrariei Te imploro, Senhor, estou entre a morte e a vida Está acabando minha residência Pelo amor de Deus, teme o último Chora O homem chora E quando o homem chora Vai, vai Implora Seu último perdão Chora O homem chora E quando o homem chora Vai, vai Implora Seu último perdão E só agora O homem chora E quando o homem chora Precisa pedir o seu perdão La ra 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 Obrigado.